A CIDADE NO BRASIL Ei, ei, são trocas malzóquias, altas e genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar Ei, são trocas malzóquias, altas e genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar Mas se o teu querido pôr muito atrevido não te fez ponte a pau Vê se ele é fiel, se sabe o seu papel ou se arma em carapau Mesmo que ele diga que muito te liga, minha amiga vai por mim É tudo cantiga, sabes, rapariga, os homens são assim Ai, ai, são trocas malzóquias, altas e genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar Ei, são trocas malzóquias, altas e genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar São as trocas malzóquias, altas e genhocas que eles sabem inventar Ai, ai, são trocas malzóquias, altas e genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar Ei, são trocas malzóquias, altas e genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar Ei, são trocas malzóquias, altas e genhocas que eles sabem inventar Some palavras loucas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar São as trocas e falocas, altas e genocas que eles sabem inventar São as trocas e falocas, faz orelhas loucas, não te deixas enganar São as trocas e falocas, altas e genocas que eles sabem inventar São as trocas e falocas, faz orelhas loucas, não te deixas enganar São as trocas e falocas, altas e genocas que eles sabem inventar